No Rio de Janeiro, dez horas, vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, doze de setembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do urologista. E o dia nacional da recriação. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro prorroga sistema de cotas nas universidades por mais dez anos. Programa de renegociação de dívidas com a Prefeitura do Rio está na última semana. Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre legalidade do ensino domiciliar nesta quarta-feira. Governo prorroga a atuação das formas armadas em Roraima. Ministro francês da Educação defende o ensino da língua árabe nas escolas públicas. Presidente da Rússia, Vladimir Putin, propõe ao Japão a assinatura de um tratado de paz sem condições prévias. Grande Jornal Rio Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio prorrogou para o dia 30 de setembro o prazo de entrega dos trabalhos que vão concorrer ao prêmio SMS Rio Melhores Práticas, que vai escolher as três mais inovadoras em cada categoria. Criada pela Coordenadora de Gestão de Pessoas da SMS, Patrícia Kaufmann, a iniciativa é inédita. O objetivo é valorizar e disseminar ações que sirvam de ações que possam servir de inspiração e referência para outras unidades, além de promover a troca de experiência entre as diversas áreas da Secretaria. O prêmio vai contemplar estudos de casos que estejam em vigor nas modalidades de gestão e liderança. Uma cratera se abriu e interdita a parte de um corredor BRT Transcarioca que liga a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional e, de acordo com o consórcio que administra o serviço, o concreto da pista cedeu na altura do bairro da Penha, zona norte do Rio. A área recebeu sinalização e os ônibus articulados estão sendo obrigados a sair do corredor e dividir as outras pistas com os automóveis. De acordo com o consórcio BRT, a manutenção na pista é de responsabilidade da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Conservação informou que os técnicos já estão cientes do problema. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que prorroga o sistema de cotas das universidades públicas estaduais do Rio por mais 10 anos. O projeto determina que sejam reservadas no mínimo 20% das vagas de cada curso às pessoas negras, indígenas e oriundas de comunidades quilombolas e outros 20% para os alunos que cursaram integralmente o ensino médio em qualquer escola pública brasileira. A norma ainda reserva 5% das vagas às pessoas com deficiência e aos filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança. Os contribuentes das cidades do Rio que possuem dívidas do ISS, IPTU, TCI, entre outras, têm até a próxima segunda-feira para aderir ao Conselho a Rio. É uma iniciativa de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Fazenda e a Procuradoria-Geral do Município e beneficia contribuintes com descontos nos valores das multas e nos acréscimos de mora, que são acrescidos à dívida original. Os percentuais de descontos variam de acordo com a modalidade de pagamento escolhida. O contribuente que pagar o débito à vista terá descontos de 80%. Já o percentual de 30% do desconto será reservado àquele que optar e regularizar a situação do débito de 25 a 48 vezes. No Rio de Janeiro, 10 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Bem, Cláudia, a Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, na Ilha do Governador, oferece aulas de desenho e pintura às quartas-feiras, entre 1 e 4 e meia da tarde. A atividade, que também acontece nas sextas-feiras, de 9 da manhã às 4 e meia da tarde, faz parte do projeto Arte e Artista em Primeiro Plano. As inscrições são gratuitas. A biblioteca fica na Praça da Naides, no Cocotá, zona norte do Rio. O cantor Paulinho da Viola estreia o espetáculo na madrugada, nos palcos do Vivo Rio. A principal novidade deste show são as músicas que ele vem guardando nesses últimos anos e uma homenagem ao pai de Paulinho, o músico César Faria, do grupo Época de Ouro, que comemora o centenário em 2019. O show acontece nas sextas, às 10 da noite e no sábado, às 9 da noite. O Viva Rio fica na Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo, zona sul do Rio. O Sesc Tijuca está com a peça O Fantasma Autoral em cartaz. O espetáculo de humor conta a história de Miguel, um produtor que tenta montar uma peça teatral e precisa fazer mudanças na obra por exigências do patrocinador. O objetivo do espetáculo é abordar, através do bom humor, discussões sobre o mercado artístico e como os profissionais da área possuem dificuldades para conseguir algum patrocínio. O Teatro Sesc Tijuca fica na rua Barão de Mesquita, número 539, na zona norte do Rio. O projeto 60 Arte e Tecnologia vai oferecer um ciclo de oficinas criativas, abertas e gratuitas para o público com idade acima dos 60 anos. Do dia 1º de outubro até o dia 30 de novembro, a iniciativa vai contar com uma mistura de saberes tradicionais, como o artesanato e as novas tecnologias. As aulas vão acontecer na Central Única das Favelas em Madureira, durante duas horas por dia e duas vezes na semana. As inscrições vão até o dia 23 desse mês e podem ser feitas pelo site www.mais60.com.br. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Amarinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 68%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A minuta do aditivo de contrato de sessão onerosa, celebrado entre a União e a Petrobras, será encaminhada para uma análise prévia do Tribunal de Contas da União. O anúncio foi feito pelo secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, durante a cerimônia de assinatura de contratos de alguns blocos arrematados em mais uma rodada de licitações de blocos de petróleo e gás. O contrato de sessão onerosa foi assinado em 2010, durante o processo de capitalização da Petrobras. A estatal transferiu R$ 74 bilhões ao Tesouro Nacional, que obteve o direito de explorar R$ 5 bilhões de barris de petróleo sem licitação. A reavaliação do acordo, em curso atualmente, era prevista em contrato. E o Conselho Nacional de Secretários da Educação e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação esperam que a próxima legislatura do Congresso Nacional torne permanente um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação, previsto para acabar em 2020. De acordo com o vice-presidente do CONSET, Fred Amâncio, existe um consenso sobre a importância do fundo e o fim do Fundeb. Não é mais uma preocupação. Além de tornar o fundo perene, estados e municípios querem que a União aumente a complementação estabelecida em lei, como prevêem duas emendas constitucionais em discussão no Congresso Nacional, uma na Câmara dos Deputados e a outra no Senado Federal. O Supremo Tribunal Federal deve retomar às duas da tarde desta quarta-feira o julgamento sobre a legalidade do ensino domiciliar de crianças, conhecido como homeschooling. O julgamento foi suspenso na semana passada e houve somente o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, a favor da modalidade de ensino. Faltam os votos de mais dez ministros. O homeschooling acontece quando os pais não matriculam seus filhos em escolas públicas ou particulares e orientam os estudos em casa. Em seu voto, Barroso se manifestou a favor do ensino domiciliar por entender que a Constituição trata somente do ensino oficial e não há norma específica para impedir a educação domiciliar. Os militares das Forças Armadas vão continuar em Roraima até o dia 30 de outubro. O decreto que autoriza a atuação do Exército no Estado para a garantia da lei e da ordem terminava nesta quarta-feira, mas o prazo foi estendido, com uma alteração no texto publicado no Diário Oficial da União. O envio das tropas que passaram a atuar nas cidades de Pacaraima, na frondeira com a Venezuela e Boa Vista, foi autorizado no dia 28 de agosto. O objetivo é garantir segurança de brasileiros que vivem em Roraima e dos venezuelanos que entram no Brasil pelo Estado, fugindo da crise no país vizinho. A decisão de destinar militares do Exército para a região ocorreu uma semana depois que os moradores de Pacaraima expulsaram venezuelanos de barracas e abrigos, ateando fogo aos seus pertences. No Rio de Janeiro, 10 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. A fabricante de smartphones Apple planeja lançar em breve seu novo aparelho móvel. O próximo iPhone deve ser de baixo custo e o nome especulado é XR. Outro detalhe que já foi adiantado é que o aparelho vai ter uma tela com 6,1 polegadas e a biometria Touch ID foi substituída pela Face ID, desbloqueio facial. O lançamento dos novos celulares acontece hoje nos Estados Unidos. Outros modelos que vão ser expostos são os iPhones XS e o XS Max. Um estudo feito por pesquisadores brasileiros e franceses mostrou que crianças de 9 a 10 anos com dislexia que usaram filtros coloridos apresentaram melhor desempenho na leitura, ou seja, demonstrou maior velocidade ao ler. O recurso foi patenteado e é indicado não só para crianças disléxicas, como para portadores de autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Durante o experimento, o aparelho foi apoiado na cabeça do jovem e foram escolhidos filtros de cores verde e amarelo. Um rapaz brasileiro desenvolveu um aplicativo que promete ajudar a vida das pessoas com deficiência visual. A Wi-Fi, como é batizado, utiliza técnicas avançadas de inteligência artificial e aprendizado de máquina para reconhecer textos e efetuar leituras deles em voz alta, permitindo maior autonomia não só para pessoas com problemas de visão, como também para aquelas não alfabetizadas. A ferramenta é executada por meio de um app com acesso à câmera do celular e então é só apontar a lente para o texto desejado, segurando o dedo sobre a tela por alguns segundos. O Wi-Fi está disponível para os sistemas Android e iOS. Agora uma empresa tridimensional vai ser capaz de trabalhar com metal. O Metaljet da HP promete atingir níveis de produtividade 50 vezes maiores do que tecnologias de impressão 3D disponíveis na atualidade. Seus recursos especializados incluem trabalho com materiais pesados, como aço e liga metálica, mais comum no ramo de aplicações industriais. E encerro as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário. Hoje, 0,5000%. Dolar no câmbio comercial, cotado a R$ 4,1532 para a compra e R$ 4,1542 para a venda. Já o euro, no câmbio comercial, está cotado a R$ 4,8117 para a compra e R$ 4,8155 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. A inflação de agosto medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,7%. E a Bovespa, opera em alta, de 0,03%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O furacão Florence, que enfraqueceu levemente ao apresentar ventos máximos sustentados de 215 km por hora, se mantém como um ciclone extremamente perigoso de categoria 4, de um máximo de 5, enquanto se aproxima do litoral sudeste dos Estados Unidos. O boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos indicou que Florence se encontra 625 km ao sul das Bermudas e 1.455 km a sudeste do Cabo Fia, no estado de Carolina do Norte. De acordo com o último boletim, o fenômeno meteorológico se desloca rapidamente em direção oeste a noroeste, com uma velocidade de translação de 26 km. A ministra espanhola da Saúde, Carmen Monton, renunciou após a revelação de irregularidades na obtenção de um título universitário. E com isso, ela é a segunda a cair do governo socialista de Pedro Sánchez, em apenas três meses. O caso de Monton é o último em uma série de escândalos protagonizados por políticos espanhóis suspeitos de obter títulos universitários por meio de fraude ou troca de favores. Entre eles está o líder da oposição conservadora, Pablo Casado, que obteve um controverso mestrado na mesma universidade de Carmen Monton, e o rei Juan Carlos de Madrid. Entre eles está o líder da oposição conservadora, Pablo Casado, que obteve um controverso mestrado na mesma universidade de Carmen Monton, e o rei Juan Carlos de Madrid. O ministro francês da Educação, Jean-Michel Blanquer, manifestou seu interesse de implementar o aprendizado da língua árabe nas escolas. A ideia não é inédita e pode, de acordo com seus defensores, contribuir na luta contra a radicalização na França. Blanquer afirmou que é preciso dar prestígio ao árabe para que sua prática não seja um monopólio de instituições religiosas ou extremistas. O discurso segue ainda a linha de raciocínio de um relatório do Instituto Montaigne, que diz que o número de alunos aprendendo o árabe no ensino fundamental e médio foi dividido por dois em 20 anos e se multiplicou por 10 nas mesquitas. E o presidente russo Vladimir Putin propôs ao Japão a assinatura até o final do ano e sem condições prévias de um tratado de paz entre os dois países que disputam desde o fim da Segunda Guerra Mundial as ilhas Kurel. As quatro ilhas vulcânicas do arquipélago Kurel estão ocupadas desde o fim da Segunda Guerra Mundial por Moscou e são reivindicadas por Tóquio. As negociações sobre as ilhas, chamadas Territórios do Norte pelo Japão, não avançaram nos últimos anos, apesar dos apelos do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Pouco antes, no mesmo fórum, Shinzo Abe fez um novo pedido de assinatura de um tratado de paz, principal tema de negociação nos últimos anos entre a Rússia e o Japão. Projeto de lei pretende agilizar a abertura e fechamento de empresas pela internet e a repórter Cintia Moreira tem mais informações. Um projeto de lei que trameta no Senado Federal busca simplificar os processos de abertura e fechamento de empresas por meio da internet. É o que explica o autor do PL, senador José Gripino. Esse é um projeto que visa desburocratizar a geração de emprego pela via da internet, pelo empreendedorismo de pessoas que queiram abrir uma empresa e que, por esse projeto, pela via da internet, pode abrir com muito mais facilidade ou, se for o caso, pode fechar sem nenhuma dificuldade. De acordo com o relator da proposta, senador Otto Alencar, é preciso acabar com a burocracia para abrir uma empresa no Brasil. Não pode-se mais ficar no Brasil passando 190 dias para abrir uma empresa, realizar uma série de procedimentos distintos em diferentes órgãos públicos, apenas para começar um negócio no Brasil. Em outros países, você abre isso em um dia, dois dias, através da internet. O PL está na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e ainda deve ser analisado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos. Caso seja aprovado nas duas comissões do Senado, o texto deverá ser implementado no prazo de 12 meses. Reportagem, Cíntia Moreira. Estimativa da safra de grãos cai 6,2% no mês de agosto. Mais informações com o repórter Rafael Costa. A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve ter um resultado menor do que o esperado. Isso porque a estimativa do levantamento sistemático da produção agrícola feito pelo IBGE no mês de agosto apontou para uma redução de 6,2% na comparação com a safra do ano passado. Em números gerais, isso significa uma diminuição de 14,8 milhões de toneladas. Com a queda, a safra de 2018, segundo o levantamento, deve ficar em 225,8 milhões de toneladas. De acordo com o engenheiro agrônomo e gerente de safras do IBGE, Carlos Antônio Barradas, é preciso lembrar que o comparativo nessa situação deve ser destacado, uma vez que, em 2017, o Brasil atingiu a maior safra da história. O especialista salienta que esse resultado foi atingido graças ao clima favorável nas duas safras. Esse ano não aconteceu isso. As chuvas atrasaram, né? Com consequência, a colheita da soja e do milho verão também atrasou, né? E aí a gente teve o plantio da segunda safra feito de forma tardia, entendeu? Sendo que, no final do ciclo, esse milho segunda safra já pegou um tempo muito seco que prejudicou a sua produção. Apesar da queda, Carlos avalia que essa será a segunda melhor safra da história. A estimativa também detalha que milho e soja representam 92,8% da estimativa da produção do ano, com 87% de toda a área a ser colhida. No comparativo com julho, a produção do mês de agosto caiu 0,4%, cerca de um milhão de toneladas. O Mato Grosso é a unidade da federação com a maior produção de grãos do país, 26,6% ao todo. O Paraná vem na segunda posição, com 15,8%, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 14,8%. Reportagem Rafael Costa. Professores de educação infantil e básica terão que fazer curso de primeiros socorros. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que obriga professores de educação infantil e básica a fazerem cursos de noções básicas de primeiros socorros. O procedimento vai valer para professores e funcionários de escolas públicas e privadas, além dos estabelecimentos de recriação infantil. O intuito é fazer com que esses profissionais consigam agir rapidamente em situações de emergência, enquanto o socorro não chega. De acordo com um dos autores do projeto, o deputado federal Ricardo Isar, do PP de São Paulo, essa lei vai ser conhecida nacionalmente como Lei Lucas. Isto porque, em setembro de 2017, Lucas Begaliza Moura, de 10 anos, morreu ao se engasgar com o lanche durante um passeio escolar. Eu fui procurado pela mãe do Lucas, que morreu engasgado num passeio da escola, com um pedaço de sanduíche, porque não tinha ninguém para dar os primeiros socorros, né? Quando a ambulância chegou para fazer o segundo atendimento, já era tarde. E a gente pegou e apresentou a proposta legislativa. Ela tramitou muito rápido, foram 36 dias na Câmara dos Deputados, agora no Senado, e coincidência está fazendo um ano que o menino morreu. Por isso que a gente fala Lei Lucas, né? Segundo o parlamentar, só no ano passado morreram 810 crianças engasgadas no Brasil, tanto em escolas como em passeios escolares. E com a aprovação deste projeto, várias mortes poderão ser evitadas. Os primeiros socorros não só tratam da questão do engasgamento, como do afogamento, de queda, queimadura, choque. Então, se a gente capacitar os professores, os profissionais da área de educação, a gente vai evitar mais mortes como a do Lucas. O projeto já foi enviado à Presidência da República para sanção e agora, as escolas e estabelecimentos de recriação infantil vão ter 180 dias para se adaptar à nova lei. Reportagem Cíntia Moreira. E deve e pode refletir a realidade do desemprego entre jovens do Distrito Federal. Mais detalhes com o repórter Cristiano Carlos. A educação básica regular no Distrito Federal se destacou negativamente no ano passado, de acordo com números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado pelo MEC recentemente. Além disso, a taxa de desemprego entre os jovens do DF de até 24 anos é uma das mais altas do país, e os motivos podem ser a falta de preparação dos estudantes para o mercado de trabalho. O ensino médio da rede pública não conseguiu atingir a nota mínima de 4,4, estipulada pelo governo federal para o IDEB, e os jovens estão saindo das escolas sem qualificação para preencher vagas no mercado de trabalho. Para especialistas, uma das soluções para o desemprego entre os jovens seria a promoção das profissões nas salas de aula do ensino regular do DF, como prevê a base curricular do ensino médio, que está em análise no Ministério da Educação. Para o professor da Universidade de Brasília, Newton Marques, os governos federal e distrital precisam garantir que os recursos destinados para a educação sejam de fato empregados totalmente na rede de ensino. Ele reforça que o ensino regular do DF tem como prática preparar o aluno apenas para o ensino superior e não prioriza as profissões técnicas. Para Newton Marques, isso contribui para o desemprego entre a população jovem local. Todo mundo quer fazer curso superior, só que não tem emprego para esse pessoal. E tem emprego para quem é do nível médio. Então a gente poderia dar prioridade para esse nível técnico especializado, que isso é bom para o desenvolvimento e é bom também para justamente que esses jovens que pensam somente no bacharelado, eles têm uma oportunidade maior. Pesquisa publicada pela Fundação Dom Cabral em 2016 mostra que 40% das empresas têm dificuldades para encontrar profissionais aptos a preencher vagas técnicas. O gerente executivo de estudos e prospectiva da Confederação Nacional da Indústria, Márcio Guerra, sugere que a atual educação básica regular seja reestruturada para contemplar a formação profissional dos estudantes. Ele conta que a formação técnica é a forma mais rápida para o jovem entrar no mercado de trabalho. A desconsiderar que essa educação colocada hoje, que felizmente passa agora por uma possibilidade de reforma, ela ainda é muito pouco conectada com a realidade, ou seja, com as situações, problemas reais do mercado de trabalho. A educação profissional tem um papel fundamental, sobretudo não só para o jovem, mas para todo aquele cidadão que quer ingressar no mercado de trabalho. Ela pode ser considerada um caminho mais curto. Entre as 27 unidades da Federação, o índice do IDEB para o ensino médio nas redes públicas estaduais ficou estagnado em comparação com os números de 2009, 2015 e 2017. O desemprego entre os jovens de até 17 anos é de quase 60% no Distrito Federal e de quase 30% entre as pessoas de até 24 anos, de acordo com o IBGE. Reportagem Cristiano Carlos Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Flamengo começa a decidir a sua vida na Copa do Brasil contra o Corinthians. Conta tudo para a gente agora, Adriano. Exatamente, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Vânia. Olá, bom dia. Uma ótima quarta-feira para quem acompanha o Grande Jornal. Essa noite é de grandes expectativas para os torcedores rubro-negros, já que o Flamengo, como você acabou de citar, Soares, começa a sua trajetória na semifinal da Copa do Brasil e com um dos confrontos mais importantes, que é contra o Corinthians. As duas maiores torcedoras do país vão estar se enfrentando hoje no Maracanã e no próximo dia 26 na Arena Corinthians. Acho que podemos até dizer que esse já é o confronto mais importante da história desses jogos, dessas duas equipes, porque elas nunca se enfrentaram em confrontos decisivos, mata-mata. Às vezes um clube está na frente, outro está mais embaixo. E a gente vai ter esse tiratema. Se a gente olhar no elenco, o Flamengo vive uma situação melhor, porque o Flamengo está no G4, o Corinthians vive uma situação bem conturbada, trocou de treinador recentemente, saiu o Osmar Lóis e veio o Jair Ventura, o Jair Ventura que começa o seu trabalho já no meio da fogueira, porque já teve o domingo um clássico diante do Palmeiras e agora esse confronto diante do Flamengo. Sobre a equipe rubro-negra, a única expectativa é em relação a dois jogadores, o Lucas Paquetá e o Cuejá. O Cuejá estava com a seleção colombiana e o Paquetá com a seleção brasileira. Eles chegam daqui a pouco, por volta de 11h30, 11h45 aqui no Rio de Janeiro. A partir daí, a gente vai saber se os dois possuem condições de entrarem em campo na noite de hoje. Essa é a expectativa maior do técnico Maurício Barbieri. Aliás, ele vai poder contar com o Rodinei, que se recuperou de dores que ele sentiu, ficou de fora do jogo diante da Chapecoense, volta no lugar do Pará. Então, tudo indica que o Flamengo deve ir a campo esta noite com o Diego Alves no gol, Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê, Cuejá, Lucas Paquetá, se por acaso ele não tiver condições, entra o Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Uribe ou Henrique Dourado. Essa também é a dúvida lá na frente de qual vai ser o responsável pelo setor ofensivo da equipe rubro-negra. O Flamengo e o Corinthians também ficou marcado com algumas questões extra-campo. Por exemplo, ontem, durante a entrevista coletiva, o técnico Maurício Barbieri criticou e muito a escalação do árbitro Braulio da Silva Machado, quase embolei aqui, esse árbitro que já pitou Palmeiras e Flamengo, um jogo que foi muito confuso, seis jogadores expulsos, deixaram de expulsar um jogador também, ele criticou muito a escalação da arbitragem. Tem a polêmica também envolvendo o Fagner, o que que acontece? O Fagner foi confocado pela seleção brasileira, porém, ele pediu dispensa, junto ao Corinthians, alegando dores no joelho e a expectativa é que ele ficasse de fora entre três e quatro semanas. Somando isso tudo, ele ia ficar de fora da semifinal, da partida de hoje. Porém, durante essa semana, ele se recuperou rapidamente e vai ter condições de entrar em campo na noite de hoje. E a diretoria do Flamengo estuda entrar com uma ação para impedir que o Fagner entre em campo na noite de hoje. O que, no meu modo de ver, é completamente desnecessário, porque o Corinthians pode fazer o que quiser em relação ao seu atleta. Tem um artigo na FIFA que permite que o jogador, quando ele é cortado, ele fique de fora cinco dias depois da sua convocação, da última partida da sua respectiva seleção. Mas isso não abrange a questão de lesão que aconteceu com o lateral direito do Fagner. Por isso, o Corinthians alega que tem todas as condições jurídicas de escalar o jogador, o que é válido. Infelizmente, a gente pode desconfiar que teve um esquema por parte entre o Corinthians e o CBF, mas enquanto não aparece a prova, a diretoria do Flamengo vem se preocupar única e exclusivamente com seus atletas. Vamos falar rapidamente da seleção brasileira, que ontem encerrou essa primeira parte da renovação do técnico Tite após a Copa do Mundo. Olha, a seleção brasileira não deu para medir muita coisa, porque, como a gente já disse aqui, pegou uma seleção fraca, a seleção de El Salvador. Mas é importante fazer gols, fez 5x0. Destaque para o Richarlison, que entrou, podemos dizer assim, aos 45 minutos do segundo tempo, já que o Pedro, que era para estar no lugar dele, se lesionou, foi cortado, ele foi chamado e chamou a responsabilidade para si. Fez dois gols, participou muito bem e deu um aceno para o Tite, que ele quer continuar, quem sabe, disputar a Copa América com a camisa da seleção brasileira. Ainda tivemos os gols do Marquinhos, do Neymar e também do Felipe Coutinho. Confronto tranquilo, o Brasil não teve dificuldades e agora volta a jogar só no dia 12 de outubro, quando faz um amistoso contra a seleção da Arábia Saudita e no dia 16 tem outro confronto também com a seleção da Argentina. Falando agora, vamos falar do Vasco da Gama, que a situação está bem complicada no Vasco, não bastasse todo o problema técnico em relação à equipe, já que perderam quatro partidas seguidas, as questões externas também vão afetando bastante. E ontem tivemos mais um capítulo, o Meia Fagner pediu rescisão da Justiça junto ao Vasco da Gama, alegando o atraso nos pagamentos, também a falta de depósitos do FGTS e assinou com o Catar, com o futebol do Catar, vai atuar por lá e o Vasco ganhou mais um desfalque, mais um problema para resolver que não são poucos para o técnico Alberto Valetim, que precisa vencer no sábado a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro para quem sabe reverter essa situação. E é o que eu até comentei aqui no Grande Jornal de ontem, o Vasco tem que ficar atento no jogo de amanhã entre Chapecoense e Atlético Paranaense. Uma vitória da equipe de Chapecó bota o Vasco da Gama na zona de rebaixamento, isso é muito preocupante. Então, a gente vai comentar esses e outros assuntos amanhã, vamos abordar tudo sobre a semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Por hoje é só, com as informações e encerramos a nossa participação por aqui. Até a próxima. Até a próxima, Adriano Dias. Até a próxima, Adriano. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro prorroga sistema de contas nas universidades por mais 10 anos. Programa de renegociação de dívidas com a Prefeitura do Rio está na última semana. Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a legalidade do ensino domiciliar nesta quarta-feira. Governo prorroga a atuação das Forças Armadas em Roraima. Ministro francês da Educação defende o ensino da língua árabe nas escolas públicas. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, propõe ao Japão a assinatura de um tratado de paz sem condições prévias. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Rafael Costa. E Cristiano Carlos. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias.